O seriado Wednesday, que em português é Vandinha, está fazendo o maior sucesso na Netflix. E hoje nós vamos assistir uma entrevista da Gina, Gina Ortega, com o Jim Fallon falando sobre a dança, a Wednesday Dance. Como é que é, flecha? Assim, né? É isso aí. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos fazer aqui um react. O Jim Fallon, grande entrevistador. Falou com a Gina Ortega sobre a Wednesday Dance. E a gente vai entender aqui, vamos fazer um react e aprender algumas palavras, pronúncia, em inglês, usando a entrevista aqui. Ok? Então, se você gostou da ideia, deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal, siga a gente lá no Instagram, os links estão todos aqui embaixo. Postamos muitas outras dicas e aulas de inglês por lá. Combinado? Então, bora para o vídeo, como diz o Noji. Um abraço, Noji. Te amo, meu querido. Vamos lá. The Wednesday Dance, The Wednesday Dance. Aliás, por que será que Vandinha se chama Wednesday? Wednesday literalmente significa quarta-feira. É isso aí, o dia da semana, quarta-feira. E o autor da família Adams, ele nomeou a personagem Vandinha de Wednesday, quarta-feira, baseado em uma canção de 1838, se eu não me engano. É isso mesmo. E essa canção definia a personalidade ou o estilo das crianças que nasciam em cada dia da semana. Então, por exemplo, a criança que nasce na segunda-feira é bonita. A criança que nasce na terça é cheia de graça. A criança que nasce na quinta vai longe. A criança que nasce na sexta é amável, generosa. A criança que nasce no sábado, ela trabalha duro para viver. E a criança que nasce no domingo é bonita, alegre e feliz. E a criança que nasce na quarta-feira é o quê? É cheia de aflições. É. Ou então é angustiada. Que aí vem a palavra, o texto original diz. Wednesday's child is full of woe. Wednesday's child is full of woe. Que a criança de quarta-feira é cheia de angústia. Então, por causa dessa canção, é que o autor pegou a ideia, né? O único dia da semana aí que tem um aditivo que a criança é meio zoada. E colocou no nome da personagem. Então, vamos voltar aqui à entrevista com o Jim Fallon. Can we talk about the Wednesday dance? To it, what happened? Did Tim Burton go, ok, I got an idea. You do this, you do that. Well, I read, I read episode 104 pretty early on. And we didn't know what song we were gonna be using. We didn't know what the situation was. Initially, they wanted a flash mob, but I thought, no, there's no way Wednesday would be cool dancing and encouraging a bunch of people. Ela fala muito rápido, né? Bem rápido, aliás. E aí eu chamo a atenção pra didn't, né? Que ela fala didn't, né? Didn't, 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 bem rápido. Então, talvez você não perceba que é o verbo auxiliar, né? No passado, na negativa. Então, didn't, didn't know, didn't know. E também, eu acho muito legal essa parte aqui, ó. A bunch of people. A bunch of people. A bunch of people. Que é muitas pessoas. Uma paulada de pessoas. Uma cacetada de pessoas. Então, eu gosto muito dessa palavra bunch. É usada, né? Pra identificar a quantidade, né? Muito. A bunch of people. A bunch of people. So, Tim and I direct, uh, the director, Tim Burton, and I talked about it a little bit and he said, yeah, let's not do a circle, let's have it be her own thing. And, uh, I remember about a week before we started, a week before we shot the dance, he, um, chose the song Gugu Muck. Então, aí a canção, né? Gugu Muck by The Cramps. Então, essa é a canção que foi tocada, né? Quando a Vandinha dançou e tudo mais. Vadia. When is they danced? By The Cramps. And The Cramps is one of my favorite bands ever. Então, coincidentemente, é uma das bandas favoritas, né? Da Gina, The Cramps. Então, ela ficou bem excited, né? Então, I was super excited. Fiquei muito empolgada. Cuidado, hein? Porque a palavra excited não é excitado, empolgado, tipo, quando o homem e a mulher, né? Ficam, sabe o que eu quis dizer, né? Aí você pode dizer horn, tá? Essa é a palavra horn, quando fica excitado de outro jeito. Mas aqui de empolgado, de, né? Feliz, é excited. Super pumped. Muito, muito, muito pra cima. Então, ela queria fazer algo muito próprio, né? Algo muito, assim, diferente do que foi feito anteriormente, né? Nas outras edições de filmes, séries da Família Adams. Criar uma dança própria, um estilo próprio. Essa era a ideia. Eu gosto muito dessa expressão. Então, there's a lot going on. There's a lot going on. Então, going on é, tipo, acontecendo. Rolando. Então, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa rolando. E se você coloca o what's na frente. What's going on? Tem até aquela música, né? And I say, hey, yeah, yeah. What's going on? Aí vira uma pergunta do tipo, o que que tá rolando? O que tá acontecendo? O que tá se passando? Então, there's a lot going on. Tem muita coisa acontecendo. What's going on? O que que tá rolando? O que tá acontecendo? You work hard on this show. Então, você trabalhou muito, né? Nesse show, nessa série. You work hard on this. Então, quando você trabalha muito em cima de alguma coisa, é work on. Work on it. Work on this. Work hard on it. Work hard on this. Preposição on. Like, gonna choreograph your own... Choreograph. Choreograph. Choreografia, né? Choreograph. Começa com CH, mas a pronúncia de CO, né? Choreograph. E o PH no final, fazendo a pronúncia de F. Dance? Yeah, oh my God. I was kicking myself. I felt like such a fool. I was like, I'm not a dancer. I don't do any of that. I have no experience in that field. And then, yeah, I didn't sleep for two days. I watched videos of Suzy and the Banshees. Oh, really? Denny Levan in Vaux Traveille. Ela não dormiu, né? Por dois dias, só pensando nisso, assistindo videos, né? De outras pessoas pra tentar se inspirar ou, enfim, tentar se salvar pra fazer essa cena da dança, né? Porque ela não tinha se preparado nada pra isso. Então, fez ali algo... Se esforçou, né? Mas fez algo ali praticamente de cabeça, né? E ela não sabe dançar. I found archival footage of goth kids dancing in clubs in the 80s. Lean Lovitch, Nina Hagen, just anything that I could get my hands on. And then on the day, I thought, all right, well... I'm just gonna do it. Yeah, let's just do that. And did you just go super long? Did you do, like, a 20-minute dance? Or is this the step-by-step, this is exactly what you planned? No, I knew there were certain things that I wanted to do. I paid homage to Lisa Loring the first Wednesday Addams. I did a little bit of her shuffle that she does. and, of course, they cut out of camera when I did do it, but it's there, I know it is. Because you did it. Yeah, 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 of course. That's wild. Did you understand that it would go this viral? Ok, então ela, tipo... A filmagem não foi feita de primeira, né? Não foi rápido também, então teve vários cortes, mas não foi algo assim que levou pouco tempo, né? Pelo contrário, levou um tempinho aí pra fazer e se tornou viral, né? E o resto é história aqui na entrevista. Vou deixar, só você colocar aí no Google, né? The Tonight Show, Staring Jim Fallon e Gina Ortega, que você vai encontrar essa entrevista com mais detalhes. Pois é, a gente consegue aprender bastante inglês, pronúncia, né? Assistindo entrevistas, principalmente de grandes celebridades, né? Pessoas conhecidas. E se você curte o seriado ou qualquer outro artista, ator, cantor, procure entrevistas desses cantores, desses artistas, pra que você possa praticar o seu inglês, pelo menos o listening e o YouTube é uma excelente ferramenta pra isso, principalmente porque tem as legendas, né? Muitos desses vídeos têm as legendas, os subtitles. Então é possível que você pratique o inglês. As legendas, né? Os subtitles não são muito exatos, mas você consegue absorver muita coisa, muitas palavras, treinando não somente o listening, mas também o reading, ok? Deixa o like nesse vídeo se você gostou desta aula e me segue lá no Instagram. Segue aqui, todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo, mas não vá embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos aqui, que com certeza vão te ajudar muito na sua caminhada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, I'll see you around. Bye.